Verde, mais uma vez galera, estamos aqui no estúdio Asfalto Verde E hoje pra agradecer, né, o troféu que eu recebi da turma zoeira de Vazlobo, né, Madureira, aquelas partes de lá da zona norte Galera, esse troféu aqui quem me deu foi o Boca Mole, tá, não tive tempo de fazer um vídeo agradecendo Hoje eu tô fazendo um vídeo pra agradecer ele Boca Mole, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal Muito obrigado por esse troféu, sua homenagem que você tá fazendo pra gente aqui do canal Muito obrigado por você fazer parte, contar um pouquinho daqui, contar um pouquinho da tua história aqui Tá aqui, ó, troféu recebido E os agradecimentos também, né, muito obrigado Mais uma vez, a galera do Bate Bola, o carinho que vocês estão tendo aqui pelo canal, tá bom? E lembrando galera, o canal é de vocês e aqui no meu canal é proibido falar mal do Bate Bola Boca Mole tá entregue, muito obrigado meu parceiro, os agradecimentos estão aí a toda a turma zoeira de Vazlobo Vamos junto